Na pandemia, cara, eu lembro da galera falar, porra, tá faltando remédio pra entubar, tá faltando remédio pra entubar, fica em casa e tal, toda aquela parada que rolou. Você acha que nessas técnicas teria como você fazer uma outra técnica pra anestesiar o paciente? Ou realmente faltou essa medicação pra entubar a galera? Não, faltou por vários motivos, né, claro que o uso de medicamentos aumentou por conta do paciente Covid, que é um paciente que demanda mais anestésicos, demanda mais, né, as UTIs ficaram lotadas, enfim, né, também por conta da pandemia, fica em casa, as próprias indústrias tiveram também a menor produtividade, né, até mesmo pra vender, distribuir essas medicações, teve isso também, mas também teve o uso indevido, né, o uso de medicações que não precisavam ter usado ou que usaram demasiadamente por conta de receita de bolo, então assim, eles padronizaram doses de todos os anestésicos pra qualquer paciente, só que se você padroniza, você provavelmente, em alguns pacientes você vai usar menos, em outros você vai usar mais, no final das contas você usa mais do que é necessário. Se gastou. E também houve, assim, um erro nessa pandemia que foi colocar os profissionais menos experientes na linha de frente, entendeu? Então quem que atendeu mais os pacientes com Covid que chegavam no pronto-socorro, né, ou que chegavam na UTI? Os médicos com menos experiência. Recém-formados. Recém-formados. Mas por que isso? Porque, na minha opinião, não houve uma estratégia dos municípios, dos estados, até mesmo federal, de criar comissões multidisciplinares especializadas, pegar os... Quer ver? Um exemplo. Ribeirão ganhou 100 milhões de reais pra combater a pandemia. Cara, o prefeito era pra chegar e falar assim, quem que é o intensivista mais foda de Ribeirão? É o fulano. Então chama ele aqui. Vem cá. Qual que é o enfermeiro mais foda de intensivista? Chama ele aqui. Põe na mesa. Fala assim, ó, eu quero que você monte uma equipe, cara, pra fazer, pra gente criar aí 5 unidades de terapia intensiva de Covid. Eu vou ter 100 milhões, sei lá, 50 milhões. Eu não quero saber, cara. Eu quero que você pague bem e pago todos os melhores... Eu quero que você ponha os melhores profissionais, mas a gente vai pagar bem. Porque eu quero tirar esse cara de casa, eu quero tirar esse cara do conforto da família, eu quero tirar ele não sei de onde. Mas eu quero fazer. E aí você ia ter aqui em Ribeirão 5, 6 UTIs com os caras mais foda, ganhando bem pra isso. Porque claro, velho, que tem que pagar bem. Exato. O cara não tá descendo. Porra, lógico. Ah, não, mas o médico, ele é um cara que tem que trabalhar de graça, porque ele tem que ajudar as pessoas. O cara não é pra ele também. Não é assim não, mano. Não é assim que funciona, na minha opinião. Acho que todo mundo tem que ser bem remunerado, ainda mais... E quanto mais especializado, mais o cara saber fazer, aquilo tem que ser mais bem pago mesmo, cara. É o negócio da... Como é que fala? Até pra incentivar, né, cara? Você tá aqui, você é o pico aqui, mano. Você é o responsável por isso aqui, mano. Sim, meritocracia, né, cara? O cara ia, todo dia, o cara ia querer melhorar. Só que o que aconteceu, cara, a remuneração foi baixa, na minha opinião, né, por conta de tudo, tanto a exposição que o profissional de saúde teve, o risco, né, de ser infectado, né, de passar pra família, né, de, enfim. Teve muitos médicos, profissionais de saúde que morreram também na pandemia por conta disso. E só que aí, quem que foi pra linha de frente? Os menos experientes, porque eram os que precisavam mais dinheiro, eram os que trabalhariam por menos, entendeu? Então, assim, esse foi um grande erro, na minha opinião, sabe? E aí, por conta disso, você começa a usar medicamento demais, cara, sabe? E aí, os pacientes ficam resistentes aos medicamentos. Então, quando você põe um especialista, o cara usa aquele medicamento pra aquele paciente, esse outro medicamento pra ele, sabe? Na hora certa, no momento certo, na dose certa pra aquele paciente. E aí, com certeza, ele ia ter muito menos escassez de medicamento. E aí, só pra concluir o seu raciocínio, tudo se justifica. Porque se ele coloca o cara melhor ali no momento, ele teria economizado no medicamento. E o dinheiro teria sido gasto praticamente o mesmo. Sim, é exatamente isso. Então, a gestão, cara, da saúde no Brasil, ela é muito fraca, cara. Então, economizou de um lado, mas gastou muito mais do outro. Então, valeria a pena, sim, né? Esse projeto que você acha que seria o ideal, com certeza. Eu acho, eu acho. Quando você põe o melhor... Até porque o resultado, eu acho que seria melhor. Sim, exatamente. Vocês acabaram de assistir um corte do podcast Três Irmãos. Se vocês gostaram disso aí, se inscrevam no canal, vai no canal principal também e fortalece com a gente. Tamo junto, vamos lá.